Imagine agora essa situação. Durante a folga de fim de ano, moradores assistiram ao vivo os ladrões invadindo a própria casa. Tudo via um aplicativo instalado no celular. E o pior, os bandidos fizeram a limpa antes da chegada da polícia. As imagens mostram os dois ladrões caminhando pela residência que fica no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Um deles tenta arrancar uma televisão, enquanto o outro revirava o andar de cima do sobrado. Tudo assistido ao vivo, pelos moradores, que estavam viajando, mas tinham um aplicativo de segurança no celular. É muito desespero que você tem na hora e a cabeça fica a mil, você tentando pensar o que você pode fazer. Os dois moradores estavam na estrada, perto de Itajaí, em Santa Catarina. Começaram então o desespero e a tentativa de avisar a polícia de Curitiba que bandidos estavam revirando a casa deles. Eu acabei ligando para o 190 na hora, veio na minha cabeça o 190, mas aí caiu no 190 de Santa Catarina. Veio na minha cabeça para eu ligar para os meus funcionários que estavam trabalhando. E aí eles ligaram, falei o que estava acontecendo, pedi para ligarem para a polícia aqui, tem o endereço e para mandar a polícia urgente aqui, porque os bandidos estavam aqui dentro. Quando os dois voltaram para casa, encontraram o motor do portão eletrônico estragado, o cadeado quebrado e o prejuízo. Depois de entrar no imóvel, os bandidos conseguiram acessar o interior da casa, arrombando essa janela da cozinha. Depois disso, eles passearam por quase todos os cômodos à procura de objetos de maior valor. Aquele que aparece subindo as escadas conseguiu trazer de lá um computador de última geração e o outro que aparece nas imagens mexendo no televisor também conseguiu roubar o aparelho. A câmera não gravou este momento, porque logo em seguida os dois bandidos retiraram o dispositivo de segurança. No total, o prejuízo foi de mais de 20 mil reais. Até agora, ninguém foi preso. As vítimas entregaram à polícia imagens que podem ajudar a identificar os bandidos. Reforçaram a segurança do sobrado, mas agora convivem com o medo. Reforçaram a segurança do sobrado, mas agora convivem com o medo.